Bahia! Dessa vez o empate entre Bahia e Doce Mel na Fonte Nova, o segundo jogo dessa rodada dupla. Empate meio chato contra Doce Mel, mas que manteve o Bahia na liderança da competição. Mas, antes de começar o vídeo, você já conhece o aplicativo da OneFootball? OneFootball é um dos maiores aplicativos sobre futebol do mundo e através dele você fica por dentro de todas as notícias do mundo da bola. Inclusive sobre o nosso quadrão de aço. É só ir lá, botar o Bahia como seu clube do coração que você vai receber notícias exclusivas, dados, estatísticas e diversas outras coisas extremamente relevantes sobre o tricolor. Beleza? Não perde tempo e clica no primeiro link da descrição pra poder baixar. Bom, o Bahia fez um jogo bem metódico diante do Doce Mel e aqui eu já começo a análise fazendo uma crítica construtiva pra este time, pra molecada que porventura vem assistir a análise e tal. É uma crítica construtiva aqui pra poder evoluir, sentir um pouco de relaxamento depois de conquistar essa liderança isolada e depois de ter vencido o clássico da forma que venceu. Eu acho que a gente entrou nessa partida contra o Doce Mel, que é o adversário mais fraco do Campeonato Baiano tecnicamente, com a defesa mais vazada, com mais deficiências pra serem exploradas e o time se mostrou um tanto quanto burocrático. Tocando muita bola de lado e tal e na hora que era pra poder tomar iniciativa e partir pra dentro, segurou um pouco a onda, botou o pé no freio e ali na frente, na hora de concluir quando as oportunidades surgiram, foi um tanto quanto desplicente. Então é uma crítica construtiva pra essa molecada saber que eles estão seguindo um caminho bacana, o time tem evoluído, peças tem mostrado suas qualificações para poderem ir para o time principal, mas não dá pra ficar de salto alto, não dá pra ficar achando que já ganhou, sendo que é ali dentro de campo que se constrói o resultado. Então eu acho que corrigindo essa questão comportamental, de postura, a tendência é que siga evoluindo, siga afunilando os adversários e respeitando eles, ganhando, goleando, partindo pra dentro e mostrando o que são as cores do Esporte Clube Bahia. O próprio Dado, na coletiva, denunciou que ele reconheceu que faltou agressividade pro time e foi algo que ficou muito evidente pro torcedor do Bahia, que já tava ali meio que cansado do primeiro jogo e viu um segundo jogo bem chatinho de se assistir com o time muito devagar, burocrático, metódico, como eu disse. Então é uma crítica construtiva, eu acho que corrigindo essa questão comportamental, de postura, o time tem tudo pra evoluir. É ter ciência que não há nada ganho ainda, tanto individualmente quanto coletivamente. Tem que buscar, fazer a melhor campanha, pontuar o máximo possível pra poder chegar na fase ali de mata-mata, na fase mais decisiva ainda e ter confiança suficiente pra poder conquistar os resultados e chegar e conquistar posteriormente esse título, tá? Mas enfim, podendo fazer uma avaliação aqui coletiva. Eu acho que Dado tentou modificar a equipe no jogo contra o Vitória da Bahia, ele teve muita dificuldade porque teve que botar dois volantes, né? E aí pra esse jogo ele tentou resgatar essa característica do time, que ele tava sentindo falta de saída de bola em velocidade e de transição rápida pro ataque com o resto de torçados no meio, né? Que foi um jogador que entrou muito bem pelo lado do campo, diante da Vitória da Bahia e que pra mim já seria titular no lugar de Alisson. Ele entrou ali no meio campo com Edson e também Arthur Rezende e não conseguiu desempenhar a função que Ramon vinha desempenhando, né? Porque hoje dá pra dizer que Ramon é um cara insubstituível nesse time do Bahia. Eu não sei nem se Cristiano, que seria a substituição ali do momento, né, a substituição certa e ele também não se recuperou há tempo ainda, não sei nem se ele supriria a ausência de Ramon. Por quê? Arthur Rezende é um cara mais de meio campo pra frente, é um cara que joga de cabeça erguida, tal, tenta articular mas em muitos momentos da partida some, se esconde atrás dos volantes, atrás da marcação do adversário. Hedges também entrou por esse lado, né, um jogador que tem as características similares à de Arthur Rezende. Ramon não. Ramon é um jogador que atua de cabeça erguida, é um cara que pega a bola nos pés dos zagueiros é um cara que pega a bola ali no pé de Edson e constrói ao lado de Edson fazendo essa transição de forma mais rápida. Então dá pra dizer que ele não é um meio campista articulador. Ele é um volante construtor, né, o segundo homem de meio campo que pega essa bola e sai pra distribuir o jogo. Então a ausência dele, novamente, diferente do que Dado imaginava, com a escalação um pouco diferente, foi sentida demais e o time não conseguiu ter essa saída de bola um pouco mais rápida fazendo com que o resto ali do ataque, do setor ofensivo, inclusive do Arthur Rezende pudessem avançar as linhas e chegar com a vantagem numérica ali no setor defensivo do Doce Mel. Então foi um time que encontrou muita dificuldade pra poder penetrar. O Doce Mel montou também um bom ferrolho, se resguardou porque é um time que sabe das suas limitações e tava jogando o jogo da sua vida. E o Bahia também com uma posse de bola muito sem objetividade, muito burocrática, não conseguiu encontrar as alternativas necessárias. A válvula de escape era Gustavo, que também eu venho aqui fazer uma crítica construtiva. É um jogador rápido, veloz, incisivo, que parte pra cima, parte pra dentro, mas que precisa refinar um pouco a sua finalização. É um jogador que chega ali na frente e na hora de concluir, na hora de definir a jogada, encontra dificuldade. Não só pra poder concluir em gol, mas pra poder definir essa jogada também com o último passe, com a bola, com a infiltração, com a enfiada de bola ali na frente, com um toque cruzado ou algo do tipo. Então ele tem encontrado dificuldades na hora dessa definição, mas é um jogador que tem muitas características interessantes e sendo lapidado, tem tudo pra render cada vez mais com a camisa do Bahia. Mas Gustavo acabou sendo uma das poucas alternativas do Bahia, uma das poucas válvulas de escape pra poder criar pelo lado do campo. Alisson encontrando dificuldade, quando teve chance de concluir, concluiu fraco na outra, concluiu, desviou, a bola pegou na trave. E eu não vi quem tava no rebote, mas também houve desplicência pra poder concluir aquela bola em gol. Então foi um time muito burocrático, metódico, que ficou esperando fazer o gol a qualquer momento e não buscou efetivamente esse gol, não buscou efetivamente esse triunfo, como a gente tá acostumado inclusive a ver com esse time de transição. Porque é evidente que quando falta na tática, sem Ramon ficou claro, quando falta na técnica, sem o próprio Ramon também ficou muito claro, tem que sobressair na raça. E isso aconteceu contra o Bahia de Feira. Isso aconteceu contra o Vitória da Bahia. E a gente não viu acontecer contra o Doce Mel. Foi um time, infelizmente, que eu vi muito apagado, muito abaixo do que a gente imagina, mas que eu sei que tem muito também pra evoluir. E esse tipo de jogo é importante, com o calor do torcedor ali, que tava em bom número, pra eles poderem ter noção de que ainda não tá tudo lindo, não tá tudo maravilhoso. Ainda tem coisa pra melhorar. E se eles quiserem chance no profissional, se eles quiserem mostrar que são capazes, vão ter que mostrar isso a cada rodada, a cada partida. Achei também a postura da torcida precipitada em vaiar no final do jogo. É um time que tá invicto na competição, é um time que é líder da competição, e não é o time principal do Bahia. Então o nível de criticidade, sim, tem que ser mais reduzido. E eu vi parte da torcida vaiar no final do jogo, na minha concepção, de forma desnecessária. Mas enfim, deixo essa temática pra outro vídeo. É algo que já vem me incomodando aí, essa postura da torcida. Apesar de quem vai pro estádio, paga seu sócio, paga seu ingresso, tem direito de fazer o que quiser. Eu acho que tem muita coisa pra se repensar. Mas enfim, não foi um jogo bom do time de transição do Bahia. Ainda tem o que melhorar, ainda tem o que evoluir. E eu espero que os atletas tenham assimilado isso, e que Dado possa passar essa impressão da torcida, e dele, para os jogadores, pra que a gente possa ver essa progressão aí, nas próximas partidas. Beleza? É isso, pessoal. Esse foi o Depois da Pita de hoje, o segundo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa as notificações, pra não perder absolutamente nada. Valeu? Tamo junto. Eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?